Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. E pessoal, dessa vez um Onix Premier 2022. Esse daqui, 1.0 Turbo, 116 cavalos. Esse carro, pessoal, já teve o primeiro projeto, que foi a parte do difusor de escapamento. Pra você que quer ver o resultado, vai ter o vídeo aí no YouTube. E agora é a parte da iluminação, pessoal. Então, pra você que tem um Onix, tá com a iluminação amarela, já fica a dica. A gente tem as melhores lâmpadas, principalmente pro Onix, que o foral é projetor. Esse novo modelo aqui, Premier. E a gente vai colocar de 16 mil lumens, pessoal. A gente vai tirar a amarela, mostrar pra vocês como que tá. Primeiramente, o foral baixo, do lado esquerdo, ele tá desfocado. A gente vê aqui, ele acende, porém, tá desfocado. Então, a gente vai ver se a lâmpada tá colocada errada, ou se realmente esse projetor já danificou por dentro. A gente vai substituir a amarela pela de 16 mil lumens. E o lado direito, ó, já nem acende, já tá queimado. Então, a gente já vai trocar também por 16 mil lumens. Pessoal, a lâmpada de 16 mil lumens, além de mudar a estética do carro, a gente olha pra frente do carro, ao invés daqui ser branco e em cima ser amarelo, vai tudo ornar, né, pessoal. Aqui vai continuar branco e aqui também vai ser branco. Então, esteticamente, vai ficar muito mais bonito. Mas não só a questão de estética, mas o desempenho à noite da iluminação de 16 mil lumens, né, que é excelente. Não só essa parte de farol baixo, que nós iremos substituir, mas também instalaremos a fita DRL seta sequencial. Hoje, esse carro já tem um DRL. A gente vai mostrar pra vocês, vai dar partida no motor do carro. Aí, pessoal, só de dar partida, ele já acende essa função. Essa função, na verdade, pessoal, ela é um DRL, mas também é lanterna. Se a gente, por exemplo, desligar aqui o farol, ela apaga, tá vendo? Se a gente ligar só o primeiro estágio, sem ser o farol baixo, ele já acende aqui também. Então, a gente vai interligar a fita de LED com esse mesmo sistema aqui de baixo. Então, ela vai fazer uma apresentação quando acende, com efeito em gominhos. Ela vai acendendo, né, em efeitos. E, quando der a seta, ela vai buscar sequencial, com efeito dinâmico, né, pessoal? E, quando eu tiro a dar seta, ela vai voltar pro DRL, que é a mesma cor branca. Então, é isso. Vai ficar bem legal esse projeto aí. Logo, logo, o cliente tem mais projetos em mente, né, pessoal? Futuramente, reformar as rodas. Ela tá pintada de preto, só que tá um preto bem apagado, né? Também tem alguns ralados. Então, ele já pretende logo, logo, reformar e pintar. E, talvez, quem sabe, o remap e o don't pipe, que ele já pediu pra orçar, né? Quem sabe, a segunda etapa do projeto, seja essa parte do Stage 2, né? Esse carro é 1.0 turbo, tem uma transmissão automática. Ele anda bem, mas dá pra melhorar. Como todos os outros carros turbo de fábrica, sempre dá pra extrair um pouquinho mais de potência, né? Então, é isso. Acompanha esse projeto aí. Daqui a pouco, a gente volta, retorna com esse projeto finalizado. E também vai ter filme no para-brisa de G20, pessoal. A gente vai lacrar esse carro, vai ficar com os vidros todos pretos e vai combinar com a roda e com os detalhes do carro, né? A gravatinha aqui também, ó, do logo também é preto. Então, uma coisa vai combinar com a outra. Acompanha aí. E tá aí, galera. Finalizado o Chevrolet Onix Premier 2022. Pessoal, são quase 8 horas da noite. Estamos aqui na loja ainda finalizando também o Tiggo 8. E o Onix, o cliente já veio buscar, curtiu muito o ronco do difusor. Mas, provavelmente, a segunda etapa desse projeto já é tirar o catalisador original e colocar o dome pipe, né? Pra aumentar o barulho e pra também tirar todas as restrições dos fluxos de gases. Sendo assim, o carro vai ficar mais liberado, vai andar mais e o ronco também vai ficar bem mais alto direto da turbina, né, pessoal? Não só nessa parte de escape, mas agora a parte de iluminação tá finalizada também. Então, já fica a dica. A gente colocou nesse carro lâmpadas de 16 mil lumens. Pra você que sofre de iluminação no seu Onix, se ele é farol projetor, se ele é farol comum, a gente tem todas as lâmpadas. Inclusive, fazemos envio pra qualquer estado do Brasil. Então, pessoal, esse carro, ele é projetor. É um pouquinho mais limitado a questão de foco. Não é qualquer lâmpada que fica bom nesse carro. Mas, a gente tem a lâmpada específica pra poder iluminar muito bem. Então, foi colocado nele LED de 16 mil lumens. Lembrando que ele tem uma tampa de vedação atrás do farol e a gente não deixou sem tampa. A gente colocou a LED, encaixou a tampa, vedou perfeito, né, pessoal? E aqui também, fita de LED, DRL e seta sequencial. O acabamento dela ficou perfeito. Aqui a gente vai ligar o primeiro estágio. Ele vai fazer uma apresentação quando acende. Olha que bonito o efeito. Lembrando que essa é a luz de rodagem. Diurna. E ela fica acesa junto com a de baixo, né? Agora ficou combinando. Em cima, ficava tudo apagado. Só ficava embaixo aceso. Agora, pelo menos em cima, tem uma função de LED DRL. E agora o farol baixo, né, pessoal? O farol baixo de 16 mil lumens também combinando. Daqui a pouco a gente mostra o foco na parede. Vai apagar o farol baixo. E vai dar seta pra esse lado aqui, ó. Seta sequencial. Olha o efeito. Efeito dinâmico. Tirou da seta. Volta pro sistema DRL. E agora, o cliente sim vai ligar o farol baixo. Então, esse é o foco. Linha de corte perfeita. Realmente, a lâmpada que estava colocada aqui, pessoal, estava mal encaixada. E a de lá estava queimada. Porém, a gente já trocou. E já deixou o foco. E a iluminação perfeita. Então, é isso. Está finalizado o Chevrolet Onix Premier. Pra você aí, que tem um Onix, quer fazer um serviço conosco, só chamar a gente no WhatsApp. É isso. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Valeu!